Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, tá na tela. Termina o jogo! Dia de comemorar a vitória fora de casa. Os dois gols de vantagem mostram que a atitude do time foi a correta, Vilani. Um resultado importante dentro da competição. Vamos lá! Gol! Gol! Arrisca que dá! Gol! Braum... Gol! 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 Gol!